PANTERA NEGRA PANTERA NEGRA PANTERA NEGRA PANTERA NEGRA PANTERA NEGRA Bem vindos a mais um do Chocado Presto e no programa de hoje vamos falar sobre Pantera Negra esse é o novo encadernado do Pantera Negra da atual fase do personagem no universo da Marvel foi lançado mais um encadernado pós Guerra Secretas dessa vez a Panini resolveu lançar em capa dura ao invés do capa cartonada que está sendo padrão nos personagens mais normais Justiceiro, Demolidor e a gente tem uma bela de uma história do Tanerisi Coates que é o autor, ilustrado pelo Brian Steele Freeze é uma história, eu gostei bastante, eu vou falar um pouco sobre ela, aqui a gente tem um dos quatro primeiros números do Pantera Negra mais a Fantastic Four 52 que é a primeira aparição do personagem que é legal que eles colocaram para dar mesmo contraste do que era o Pantera Negra naquela época e do que ele é atualmente aqui para vocês verem um pouco da arte é engraçado que recentemente eu falei sobre fiz um vídeo falando sobre as primeiras edições solo do personagem foi publicado na Jungle Action e aqui no Brasil na Salvat e o clima daquela série para essa daqui ele lembra bastante na revista da Salvat a gente via um Pantera Negro voltando para Wakanda depois de passar um tempo com os Vingadores Quarteto Fantástico e estava voltando para um país na África que era completamente fechado e detestava qualquer país externo além disso ele já apresentava uma certa tecnologia e certa independência mesmo e o Chala ele volta e tenta restabelecer Wakanda como um país e provar para toda a população que ele que ele pode ser o regente nesse caso Wakanda ele já é um país mais aberto ao resto do mundo ele tem ainda ele é considerado um país mais tecnológicos principalmente por causa do Vibranium só que ultimamente ele passou por várias invasões a gente teve que eu lembro Doutor Destino o os Atlantes invadiram Wakanda e mataram várias pessoas com enchentes e tal e também o Thanos com todo o seu grupo super grupo cósmico também teve uma incursão no Wakanda que matou várias pessoas e todas essas mortes todas essas invasões acabou tornando o povo de Wakanda com o pé atrás com essa com a família real e com o poder vigente que antes protegia a população e ultimamente as coisas estão meio abertas principalmente na questão do T'Challa que é um personagem que é o rei de Wakanda mas mas como certas pessoas ele mais fica fora do seu país ou da sua cidade do que realmente toma conta e rege o local que ele tem responsabilidade no caso de Wakanda no caso do T'Challa do Pantera Negra a gente sabe que ele realmente é um bom rei e tenta fazer proteger Wakanda estando em outros lugares inclusive fora do próprio planeta no paralelo outras pessoas que eu não quero citar o nome a gente sabe que só tá fazendo só tá viajando e gastando dinheiro público mesmo mas não vamos entrar nesse nesses detalhes uma das pessoas que acabou sofrendo com essas várias invasões foi a antiga monarca antiga rainha de Wakanda que o Pantera Negro por causa dessas viagens excessivas ele passou o poder o poder já tava meio abalado então ele passou pra irmã dele a Shuri e ela acabou morrendo numa dessas incursões e isso também afetou bastante a confiança do povo de Wakanda em relação ao T'Challa e a toda a todo poder vigente esse meio que vácuo de poder essas mortes e tal proporcionou também que pequenos pequenos grupos em diferentes cidades de Wakanda aqui eu tenho eles colocaram um mapa bem legal dá pra representar não sei se dá pra ver direito mas representa mostrando as cidades o o lago que fica do lado as montanhas lá em cima e as principais cidades do país e nesse país que ele é ele é relativamente grande na África e essa essa falta essa dificuldade da monarquia Wakandana controlar o o país a população não acreditando mais acabou que alguns em algumas dessas cidades ou mesmo fora delas é é algumas pessoas alguns grupos acabaram tomando o poder fazer um poder paralelo e isso enfraqueceu ainda mais é o o país essa série essas quatro primeiras edições elas vão tratar justamente isso o Pantera Negro tentando o e o seu grupo é da monarca monarca tentando restabelecer essa ordem social é tentando reconquistar mais do que restabelecer a ordem embora ele haja de forma bem agressiva nas primeiras edições isso vai afetar a forma como a população vai enxergar o Tchala também sabe aquela coisa da polícia atacando a população com uma força muito acima do que realmente deveria aquela reação de da polícia contra a contra pessoas que estão se manifestando de forma completamente agressiva acontece isso aqui no na primeira edição parece que o Tchala não estava ele estava junto com aquele grupo mas os ele meio que perdeu o controle do dos policiais que estavam junto com ele e fazem essa ação violenta mas isso denigre ainda mais a imagem dele o lance é que ele está tentando fazer restabelecer a ordem dessa sua desse seu país que está se destruindo um esse é um esse é um ponto os outros temos ainda três outras narrativas que estão correndo em paralelo uma das Noramilaj que são as antigas antiga eh guarda pessoal do do Pantera Negra por causa de alguns desentendimentos desses últimos anos elas meio que foram eh desmanchadas algumas foram uma delas em especial foi eh acusada de matar matar uma pessoa não estava respondendo por um crime mas essa mulher ela é resgatada por uma outra Noramilaj e essas e esse grupo ele virou meio que um vigilante vigilantes tomando conta das cidades tentando desmontar esses grupos de poder despótico que foi foi se criando em algumas em algumas regiões e ao mesmo tempo que desmonta esses grupos começa a ganhar novos adeptos outra parte mais pro sul a gente tem um grupo de rebeldes que na verdade alguns eh são mais ligados ao país que fica na fronteira sul de Wakanda que é chama Niganda esse país ele é extremamente pobre um país meio que todas suas riquezas naturais a terra ela já foi eh intensamente destruída e hoje você não consegue plantar quase nada ela ocorreu segundo um certo uma certa crença popular por causa de algumas incursões de Wakanda em passados em um passado remoto então existe um certo revanchismo de Niganda em relação a Wakanda e um grupo de rebeldes acaba criando uma certa resistência nesse 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 local e a terceira ou a quarta linha narrativa é com a própria Shuri que aparece em alguns momentos e a gente acompanha a a trajetória do espírito dela numa jornada meio mística com antepassados uns antepassados que falam conversam com ela e contando sobre como Wakanda sempre foi rica mesmo antes dessa de aparecer pro mundo mesmo antes da tecnologia e mesmo antes do desse do minério do vibranium então eu sei que isso aqui ainda vai ser vai ser explorado mais pra frente mas essas quatro edições vão mostrar justamente essa essa linha que o Tanerisi Coates quer tomar uma linha de intensamente política o encadernado vai servir basicamente para introduzir uma possível guerra civil em Wakanda e uma um desejo dessa população em mudar o estado político a o sistema político do do país uma discussão sobre tradições liberdades é uma história bem bem interessante e bem atual aqui alguma coisa da arte da arte deixa eu encontrar uma existe muito como eu disse muita discussão política mas algumas cenas de ação são bem interessantes embora não seja o foco aqui por exemplo é uma das ações das duas Dora Milaje em alguma cidade no norte de Wakanda mas o foco mesmo como eu disse são as é o debate político aqui o deserto de de Niganda bem encadernado ainda vai ter alguns extras além da história né a primeira aparição do do Pantera na na Quarteto Fantástico número 52 essa aqui é a capa a gente ainda tem algumas várias capas variantes esses esboços dos personagens o mapa que eu achei bem legal e uma entrevista com o o desenhista né o Brian Steel Freeze sobre o que que vai vir pra frente no no personagem qual a relação dele com o o autor um pouco do processo de de desenho enfim é uma é uma edição bem bacana tanto a questão de história política é que os os autores querem querem trabalhar quanto esses extras acho que é uma história uma revista que vale muito a pena de de comprar eu sei que ela tem um preço um pouco um pouco caro por causa da por ser capa dura eu acho eu sempre defendo a tese que não precisa ser capa dura podia ser uma capa cartonada ia sair por uns 20 reais mas como é capa capa dura se não me engano ele tá cerca de 28 reais 30 e só dá pra encontrar em em livrarias não sei se dá pra encontrar em banca mas enfim compra se vocês se vocês forem comprar essa esse encadernado vale a pena procurar em livraria que normalmente tem alguma alguma promoção principalmente é seráiva amazon mesmo fenac essas livrarias maiores essas redes de na pela internet vocês podem encontrar numa versão num preço um pouco mais acessível mas mesmo que não encontrar uma revista que vale bastante a pena esse é o primeiro encadernado a gente ainda vai ter vários espero que eles lancem mais um até o final do ano foram só quatro edições então a quarta edição ela é referente a setembro de 2016 então já tem outros encadernados já foram lançados pelo menos mais um ou dois encadernados nos Estados Unidos então dá pra dá pra trazer pra cá bem eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal comentem aqui o que vocês acham do Pantera Negra o que vocês acham acharam desse dessa edição e qual a relação dela com a primeira aparição que eu falei na que foi lançada recentemente pela Salvat o que que esse personagem o que que dessa história vai ser trabalhado no filme do Pantera Negra que tá logo mais tá aí e bem é isso espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo bons quadrinhos tchau 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 tchau